Se a sua opção esse ano é comprar o tão sonhado SUV, vai comprar com certeza aqui na Companhia de Car com quem? Com a gerência, eu falo, Leão, beleza? E aí, Tiagão? Bom demais. É isso aí que o Tiago falou, nós vamos ter aqui um festival de SUV, vamos começar com essa linda ASX 2015 completinha, tá? Esse carro, pessoal, tava R$ 72,900, vou fazer pra você receber do carro, R$ 68,900 e dois anos de garantia, tá? Isso é muito importante, gente, olha só, aqui você compra, não tem estresse porque tem garantia, eu falo do próximo... Isso mesmo, linda HR-V, é X, tá? Essa é 2021, completinha, tá? Carro novo, esse carro de R$ 115,900, vou fazer pra você receber do carro, R$ 113,900 aí e os dois anos de garantia. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, igual aquelas moças que passam assim, já viu? Bom, você fala e eu passo, pode ser? Então, fala lá, vai lá, vai. Olha, vamos lá, pessoal, linda Nissan Kikista, essa é 2023 com apenas 27 mil quilômetros. Esse carro de R$ 113,900, 3 mil descontos, R$ 110,900 e os dois anos de garantia. Tô aqui, Léo, ó, vim cá só pra falar isso aqui pra vocês, fala aí da próxima oferta, vai. Isso mesmo, linda Tracker Premier, tá? Essa é 2022, completona, teto solar, faróis full LED, carro top, tá? Esse carro de R$ 124,900 é R$ 4 mil de desconto, R$ 120,900 e dois anos de garantia. Tô só passando, pode continuar, vai. Vamos lá, agora a próxima aqui, ó, linda T-Cross, tá? 1.0, turbo, TSI, carro que tem um excelente número de vendas no mercado, tá? Esse carro 2021, baixa quilometragem também, tá? Vamos lá, esse carro de R$ 104,900, vou fazer pra você a CV do carro, R$ 4 mil também de desconto, R$ 100.900 e os dois anos de garantia. Massa, sabe que cliente, tipo assim, ah, mas você só fala, é SUV, não tem outro perfil de carro na companhia, não? Temos sim, Tiagão. Então, vamos lá. Olha aí, ó, excelente opção para aplicativo, tá? Logan Express 2017, esse carro novíssimo, tá? De R$ 45,900 pra você fazer o carro, R$ 3 mil de desconto, R$ 42,900 e os dois anos de garantia. Cadê, cadê o Tiago? Tô aqui, viu, Léo? Olha só, gente, tem SUV, tem carro pra aplicativo, tem sedã, tem hatch, mas o importante é vir comprar na compra e negociar diretamente com quem aí, hein? Isso mesmo, vem pra cá, pessoal, taxa diferenciada, tá? Cartão de crédito, invito pra você até 18 vezes, então, ó, não perca, vem pra cá. Pera aí, pera aí, ó, então vem pra compra, vem. Vamos lá, pessoal, e os dois anos de garantia.